Oi gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui toda descabelada pra vir compartilhar com vocês que hoje é o meu aniversário Será só uma reuniãozinha com pouquinhas pessoas porque aqui em casa, olha só, não cabe muita gente Mas é só pra não passar em branco, na verdade eu nem queria celebrar Mas eu comecei a pensar, a gente tem tanto que celebrar, né? Vamos celebrar O Micos foi buscar a torta agora e eu ainda tenho que tomar banho, preparar Olha esse cabelo, gente, mas não reparem que daqui a pouco eu vou me arrumar Só que agora deixa eu mostrar pra vocês que eu tô aqui fritando as coxinhas, já tem coxinhas prontas Essas aqui já estão todas prontas, coloquei aqui que é de queijo Por quê? A Mirella teve o carinho de preparar as coxinhas com queijo porque a minha sogra é vegetariana Então essas aqui já estão prontas Oh-oh, alguém quer atenção? Eu também tô aqui preparando a comidinha da Olivia, olha Olha, ela vai comer galinhada hoje, mais vagem Uh, olha só Mamãe coloca aqui e ela vai comendo as vagens E aí aqui eu tô fritando as coxinhas de frango Oi, Oli Oi Fala oi pra Olivia Oh, oh Bocai, vai? Olha que arrucinha, velho Caramba, ela tem coxinha Yes Boadinha, você tem coxinha? Olha, ela tem coxinha blendela, velha 시는 e tal Pédio levantou seu foco Ah, ela pode conhecer seu foco Quente Ai, feliz A feliz Obvêmia Enverse Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos aqui no meio dessa bagunça porque ontem não foi possível organizar essa casa e amanhecemos assim. Mesa lotada, mas o Mico está fazendo o nosso café da manhã agora. Nossa princesa já está comendo seu pãozinho com pasta de amendoim. Que delícia! Então aqui o Mico preparou pão com queijo e aqui eu fiz uma vitamina de avocado. Isso está muito gostoso. E o Mico adora vitamina de abacate. Eu falo avocado porque aqui esse é o avocado, ele é muito pequenininho. E me falaram que no Brasil é também chamado de avocado porque o abacate mesmo é muito grande. E aqui eu tenho isso aqui tudo para cortar e congelar que vocês sabem que eu congelo tudo. Enfim, vamos tomar café da manhã agora porque o Mico tem que trabalhar daqui a pouco e vocês vão ficar esse dia com a gente aqui. Não é, filha? Não é mesmo? Está gostoso, mamãe? Ela ama esse pão dela. Temos aqui uma princesa que não quis dormir a sonequinha da manhã, não foi? Ela quer ficar fora, andando a casa toda, pegando as coisas, tirando o lugar. E esses dois dentinhos? Mostra para o pessoal os dois dentinhos. Quer sair daqui, filha? Vem cá, mamãe. Vem. Mamãe vai pegar. Vem cá, mamãe. Vem. O nenê mais gostoso desse mundo, mamãe. Oi, pessoal. Agora eu já estou no colinho da mamãe. Eu estou muito feliz. A mamãe conseguiu tomar um banho, passar uma base no rosto para a gente ficar bem, né? Com a gente mesma, porque nós mamães é uma correria. Se a gente não passar uma coisinha no rosto, a gente fica o dia todo de pijama, sem escovar dentes, sem pentear cabelo. Mas hoje o meu plano é filmar o nosso dia para vocês e assim eu entrar no ritmo de começar a postar quase todos os dias os nossos vídeos para o nosso canal crescer, para a gente ficar juntinhos aqui, para vocês acompanharem o crescimento da Olívia. Agora já esfriou aqui na Holanda. Quase não estou conseguindo sair com a Olívia. Está muito frio. Ontem estava zero grau. Então, assim, está muito frio. Não é, filha? A gente fica mais aqui dentro de casa. Está faladeira? Fala que a mamãe tem um monte de coisa para fazer. Ai, que linda. Oh, pessoal, eu vou ajudar a minha mamãe a arrumar essa casa. Vem cá com a mamãe. Vamos ajudar a mamãe a tirar essas argolinhas daqui de dentro. Aqui. Vem cá. Ajuda a mamãe a tirar. Ó. Vamos. Tira. Yay! Ups! Aqui, outra argolinha. Muito bem, filha. Oh, oh. E a outra. Ai, ai, ai. Agora ela vai lá onde tem pão que ela jogou no café da manhã no chão. Não consegui tirar ainda. Agora eu vou aspirar aqui o chão, porque ela está comendo as coisinhas do chão. Não pode deixar sujo de jeito nenhum que ela pega, né, filha? Ó. Deixa a mamãe aspirar. Vamos. Agora aqui no sofá eu tenho essas compras que o Micos comprou de manhã antes de ir trabalhar. E olha só, gente. Está no sofá até agora, porque na mesa não cabia. Está tudo cheio. Então, eu vou tentar organizar essas compras, colocar na geladeira. Tem ovos aqui. Tem ovos, filha? Não, não pode. Dá? Deixa eu sentar aqui um minutinho para falar com vocês a respeito de uma coisa que tem me feito mal. Quem acompanhou a minha gravidez lembra que eu fiquei muito doente. Eu passei muito mal com o problema da vesícula. Eu também dei no primeiro trimestre de gestação hiperemese gravítica. E em seguida eu tive pedra na vesícula. E quando a Olivia estava com um mês, eu precisei ser operada. Então, minha gravidez já foi bem difícil. E nisso tudo, eu tive muitas crises de ansiedade, né? Eu tive hiperventilação. E isso aconteceu na gravidez e tem me acompanhado até agora. Pelas últimas três semanas, eu tive muito mal de crise de ansiedade. Principalmente por não conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer. Eu vejo a minha casa desse jeito, muita coisa para fazer. Eu tenho que cuidar da Olivia. E aí acaba que me deixa muito ansiosa. E esse é um dos motivos que eu não tenho postado com frequência aqui no canal. Vocês sempre perguntam, Joyce, cadê os vídeos? Mas eu, sinceramente, eu não estava conseguindo pegar a câmera e falar para vocês. E aí, semana passada, eu fiquei muito mal aqui em casa sozinha. O Mico estava trabalhando. Ele saiu às seis da manhã e ele trabalha até às onze da noite. Então eu passo o tempo todo sozinha com a Olivia. E aí, semana passada, eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei muito ansiosa. Eu tive um começo de pânico. Eu tive que abrir a casa, eu não conseguia respirar e eu chorava muito. E aí eu liguei no médico, eles pediram para eu ir. Eu fui, cheguei lá e eu chorava muito. E eles me encaminharam para um outro médico. Eu não sei explicar se é um psicólogo, mas eu vou ter a primeira consulta amanhã. Então eu acho que vai ser bom para mim, porque eu acho que quando a gente está passando por algum problema como esse, a gente precisa procurar um médico. Eu acho que a melhor coisa é procurar ajuda. Então eu vi que o meu corpo não está normal depois que eu tive a Olivia. A minha TPM, depois que eu tive o bebê, ficou muito, muito forte. Então tudo isso acarretou para que eu procurasse um médico. E amanhã eu vou ter a consulta. Deixa eu ver o que a Olivia está fazendo ali. E aí amanhã eu vou ter uma consulta e eu vou falando para vocês o que foi, o que o médico acha que eu tenho. Nossa, a Olivia está embaixo da cadeira. A Tia Olivia entrou embaixo da cadeira. Meu amor, você entrou debaixo da cadeira. Não tem mais como deixar ela sozinha. O tempinho que eu estava falando com vocês, ela estava embaixo da cadeira. Aí olha só, aqui está tudo mesinha de centro que eu coloquei para cá, porque ela entra embaixo e não consegue sair. Ó, a laranja. Aqui, vamos para a laranja. Ela ama laranja. O dia está bem bonito hoje. Deixa eu mostrar lá fora para vocês. Só que muito frio. Olha que lindo o outono aqui. Nem vou lá fora, vou mostrar só aqui mesmo para vocês verem a cor das árvores. Mas está bem frio. Deixa eu mostrar as comprinhas que o Micos fez no supermercado. Eu enviei uma lista pelo telefone para ele. E aí ele comprou bananas orgânicas, leite, carne moída, suco de laranja com mexerica, duas caixas de cafés, mais carne moída, laranjas. Por último, ketchup. Ah, não posso esquecer aqui do ovo, né? Comprou ovo também. E essas comprinhas dêem um valor de 21,12 euros. E eu estou fazendo um vídeo separado, só de comprinhas de supermercado, para a gente ver quanto que a gente gasta por mês de supermercado aqui na Holanda. Vocês sabem que a gente é bem econômica aqui em casa. A gente tenta economizar o máximo, então vocês vão ter mais ou menos uma noção nesse vídeo que eu estou preparando. Só de comprinhas de supermercado. Eu vou agora dar uma limpada na minha geladeira, porque eu estava começando a guardar as compras, mas não tem lógica. Está muito suja, olha isso. A Olivia continua chupando a laranja dela. Música Música Estou aqui fazendo uma carne com milho, com pimentão, cebola. E aqui é uma carne para Olivia, que eu estou fazendo sem sal. Já tenho arroz cozido de ontem na geladeira, então só finalizar essa carne, o almoço está quase pronto. Nossa princesa está almoçando e hoje ela está comendo macarrão. Eu fiz um molho de tomate com abobrinha e cenoura. Esse molho já estava pronto, congelado. Então a próxima vez que eu fizer, eu mostro para vocês. Olha que delícia. E ela começou a comer macarrão assim com oito meses. Agora ela já está com nove meses. Super concentrada, né meu amor? A hora do papai é sagrado. Hum, ame, ame, ame. Alguns minutos depois, olha só o que temos aqui. Olha o chão. E esses pezinhos balançando. E essa mãozinha suja. E esse rostinho todo sujo. Babá. Estava uma delícia. Eu amei essa pasta, mamãe. Mas fiz uma bagunça, agora temos que ir tomar banho, né? Hora do banho. Enquanto eu estou enchendo a banheira de água, ela fica aqui, né? Passeando pelo banheiro. E agora ali já coloquei água na banheira. Vamos tomar banho, filha? Aqui nós temos o shampoo. Esse é o Mostela que eu uso nela. Comecei a usar shampoo só agora, a partir dos oito meses. Até os oito meses eu usei esse creme aqui, pro corpo e cabelo. Também Mostela. Tá gostoso esse banho? Tá? Tá? Pronto! Já tem bebê limpinha. Acabou de tomar banho. Mamãe colocou um laço. Não vai durar muito tempo. É, meu amor. Conta que você tá cheirosa. Hum, que cheiro gostoso. Hum, que selo gostoso. Assou, neném. Agora eu vou tirar as louças da máquina e colocar mais louças pra lavar. Deixa eu acompanhar. Viro. Tchau,andi. Salve. Tchau,andi. 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 Olivia foi tirar mais uma sonequinha e agora eu vou terminar de organizar a cozinha, mas olha que fofura, gente, ela só dorme com a bundinha pra cima. Agora que a Olivia tá dormindo, eu vou dar prioridade pra algumas coisas aqui. Eu sei que a cozinha ainda não tá do jeito que eu quero, mas eu preciso cortar esses legumes pra congelar, porque aí facilita a minha vida, os legumes estão até perdendo aqui, olha, as batatas que eu compro pra congelar, não consegui cortar até hoje, já tem alguns dias que eu comprei e elas já estão aqui perdendo. Olha o tamanho dessa abóbora. Geralmente eu peço o mix pra cortar a abóbora pra mim, porque eu acho tão difícil. E aí aqui eu tenho essa bandeja de cenouras, alho poró, que eu já falei pra vocês até no vídeo passado, eu gosto de cortar ele e congelar, deixa eu começar antes que ela acorde. E nesse horário aqui já são 6 horas da tarde, eu não gosto que ela durma, porque aí ela demora a dormir à noite. Mas eu realmente precisava deixar ela dormir agora pra eu dar continuidade com as minhas coisas aqui. Vou começar pelo alho poró. Como que eu faço? Eu só corto essa parte branca aqui, eu não sei se eu tô fazendo errado, mas eu tenho costume de fazer assim, gente. Eu aproveito o alho poró até aqui, aí eu corto rodelinhas. Quando eu termino de cortar, eu coloco nesse saquinho assim, ó, da Ikea. Pronto, o alho poró já tá no saquinho. Agora eu vou começar com a abóbora. Pronto, vamos brincar com a mamãe? Aqui, ó. Uou! Yay! Que legal, mamãe! Muitas bolinhas, muitas cores. Yeah! Muitas cores? É! Não pode colocar na boca. Não, não. Vamos brincar. Aqui, ó, filha. Vamos brincar. A sua nenê mais linda desse mundo. E eu esqueci de filmar quando eu tava guardando, mas olha só, ficou tudo cortadinho assim pra eu guardar. E aí, eu guardo tudo cru, gente. Eu deixo pra cozinhar só no dia mesmo. Mas eu tiro a casca, deixo limpinho, só pra ir pegando aqui. Aí aqui eu tenho salsinha, eu tenho várias coisas. Aqui tudo batata que eu cortei agora. E eu comecei uma alergia muito forte dos legumes. Eu, às vezes, tenho uma alergia bem forte. E isso começou aqui na Holanda. No Brasil, eu nunca tive alergia. Olha o meu rosto como que tá. Tomei até um remédio agora, mas ficou, assim, super atacado a alergia. Tenho essa alergia do pólen das flores aqui na Holanda. Toda primavera é, assim, terrível alergia. Acabei de receber uma comprinha que eu fiz online pra Olivia. Eu comprei na loja H&M um maiô pra ela e acabou de chegar. Olha que lindo. Listradinho. E aqui, às costas dele, tem um lacinho. Ela tava precisando porque o dela já não tá servindo mais. Aí, agora, só falta a gente começar a frequentar mais vezes as aulinhas de natação. Porque os horários não batem com o horário do Mico. Geralmente, ele vai trabalhar de manhã. Vou finalizar esse vídeo aqui pra eu começar a editar. Pra eu postar mais rápido que eu puder pra vocês. E, assim, eu continuar gravando com mais frequência. Porque eu quero muito que esse canal cresça. Que vocês acompanhem o nosso dia. Nos façam companhia. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar o nosso dia hoje. Vocês viram. Eu não fiz muita coisa na casa. Porque com bebê, não dá. Você faz tudo picado, não finaliza. É quase todo dia a mesma coisa. A gente faz o necessário mesmo. Então, é isso. Me acompanhem lá no Instagram. Porque eu tô lá todos os dias também. E, assim, a gente fica mais próximos uns dos outros. Não é, filha? E aí, vocês podem acompanhar a nossa princesa. E se você chegou agora através desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Pra acompanhar todos os vídeos em primeira mão, ok? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.